A oração de hoje, sexta-feira, dia 18 de janeiro de 2019, é para pedir proteção para o nosso lar, proteção para a nossa família. Querido Deus, nesse dia que começa nós queremos colocar o nosso lar, a nossa casa, a nossa família diante de Ti. E pedimos a Tua divina proteção, pedimos que o Senhor estenda a Tua mão e ordene a bênção no nosso lar. Que o Senhor possa trazer restauração, que o Senhor possa trazer prosperidade e fartura à nossa mesa. Que o Senhor possa nos presentear com a Tua maravilhosa e majestosa presença em todos os dias da nossa vida no nosso lar. Livra-nos de todo o mal, dá-nos saúde e alegria e a paz que só o Senhor tem para dar. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém.